Bom dia, queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho por te receber aqui mais uma vez e esse mês nós estamos profetizando que o Senhor vai virar a nossa página, vai virar a página da nossa família dos nossos filhos, da nossa casa, pastor, ainda não entrei nesse propósito, posso entrar? Entra agora, meu irmão, de repente você vai entrar no propósito, nem por você, vai entrar por alguém da sua família por um filho, por um primo, né, por um amigo, mas entre em oração, vamos orar o Senhor profetizando que haverá uma nova página sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tu crê? Tu crê que Deus pode mudar essa página? Tu crê que Deus pode mudar essa história? Tu crê que Deus tem um novo tempo preparado pra você? Então, vamos profetizar através da palavra do Senhor? Tem um texto que eu gosto muito, Jeremias 1, versículo 19, eu gosto de todo o capítulo 1, mas eu quero ler o 19 pra você. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu acho poderosa essa palavra de Deus ao profeta Jeremias, porque o capítulo 1 Deus vai falando a respeito de chamada, né? Deus vai falando, eu te escolhi desde a madre da sua mãe pra ser profeta, eu tenho um ministério grande com você, eu quero fazer coisas poderosas, maravilhosas, eu quero fazer sobre a sua vida, eu quero manifestar na sua vida, porém, Deus começa a preparar as Jeremias pra algumas coisas que vão acontecer. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ou seja, você vai passar por pelejas, você vai passar por guerras, você vai passar por processos, você vai passar por lutas, mas não vão prevalecer, por quê? Porque eu serei contigo, né? É interessante essa palavra, porque Deus, ele não nos ausenta das dores, né? Deus não nos ausenta dos sofrimentos, Deus não nos ausenta das guerras, Deus não nos ausenta das lutas, Deus não nos ausenta das dificuldades, Deus não nos ausenta dos problemas, das crises, das adversidades. Pelo contrário, ele disse que nesse mundo tereis aflições, porém, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, ele também nos dá força pra vencer as adversidades. Então, eu preciso ter isso na minha cabeça, Deus vai virar a minha página, Deus tem um novo tempo pra mim, mas pra que essa página seja virada, eu preciso entender que vão se levantar contra a minha vida, pelejarão contra mim, vão armar contra a minha vida, vão tentar me atacar, o diabo não vai ficar satisfeito com a minha vida, ele vai tentar colocar situações pra me parar, pra atrofiar minha fé, pra estagnar o meu coração, o diabo vai tentar me destruir, o diabo vai tentar me atacar, me paralisar, pra que eu desista dos propósitos que o Senhor tem preparado pra mim. Mas eu preciso crer nessa palavra, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Vão te atacar, mas não vão prevalecer. Vão se levantar, mas não vão prosperar. Vão se levantar, mas eles não vão vencer. Eles não vencem a luta, eles não vencem a guerra, eles não vencem a adversidade, eles não vencem a tempestade, eles não vencem o processo que você está enfrentando. Por que que não vencem? Porque o Senhor está contigo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu permito a cova, mas os leões não te devoram. Eu permito o deserto, mas você não morre de fome, eu mando manar do céu. Eu permito o processo no deserto, mas eu envio água pra brotar da rocha, pra suprir a sua necessidade. Eu permito a caverna, mas eu mando o corvo enviar alimento pra você. Por quê? Porque podem até pelejar contra a sua vida, podem até tentar te atacar, mas não prevalecerão. E você precisa crer que Deus vai virar essa página. Não importa o nível de dificuldade que você está enfrentando, Deus é poderoso pra mudar a sua história. Você crê isso? Acredita nessa palavra? Então pega aí o seu copo com água, vamos orar ao Senhor, e vamos profetizar que o Senhor vai virar a nossa página. Pai, nós queremos profetizar uma nova página, uma nova história. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, eles estão debaixo de guerra, de luta, de crise, de dificuldade, mas o Senhor é poderoso pra mudar a história delas. Te apresento essa água, eu sei que não é ela que cura, é o nome de Jesus que tem poder, mas que ela seja apenas um instrumento pra trazer paz, alívio e transformação pra essa pessoa. Em nome de Jesus, amém! Toma sua água aí, meu irmão! Amém! E amanhã, às 18 horas da noite, nós continuaremos nesse propósito de oração, profetizando que o Senhor já virou a nossa página. Ele vai virar a página da minha casa, da minha família. Você crê? Crê na palavra? Então vem ligado, vem com fé, não perde o vídeo de amanhã, que eu tenho certeza que Deus também vai falar com você, tá bom? Te aguardo amanhã às 18 horas da noite. Um abraço!